Música Olá, boa tarde. Essa edição começa com um vídeo que mostra bem o abandono da saúde pública no país. Um paciente do Hospital Público de Macaé gravou o corre-corre causado por um rato na unidade no domingo. O animal correu pelos corredores do hospital enquanto funcionários tentavam capturá-lo. Em nota, a Prefeitura de Macaé informou que o HPM possui contrato com uma empresa de dedetização e desratização, que os procedimentos são feitos a cada dois meses e que o último ocorreu em março. Dizem também que está tomando as medidas cabíveis. A Câmara de Vereadores de Itaperuna rejeitou, na noite de ontem, a abertura de processo de impeachment contra o prefeito Dr. Vinícius do PR. Ele é investigado pelo Ministério Público Estadual por possíveis irregularidades no contrato de coleta seletivo do município e está afastado por determinação da justiça. Sem o afastamento definitivo, Vinícius aguarda os recursos para saber se pode ou não reassumir o cargo. Enquanto isso, o vice, Rogerinho, do Patriota, segue no comando interino da Prefeitura. A Delegacia de Polícia Judiciária Militar de Campos dos Goitacazes investiga policiais militares suspeitos de extorsão. Eles seriam lotados no batalhão de Macaé e teriam abordado um homem que transportava medicamentos sem nota fiscal e pedido propina para a liberação da carga em março. Nem a Delegacia, nem a Secretaria Estadual da PM se manifestaram sobre o caso. Voltamos no intervalo do Jornal da Band. Até lá!